A Subseção Santos da OAB, pela diretoria e também pelas comissões, promove reuniões, cursos, eventos, palestras para você ligado na nossa programação. Confira o que vem por aí. Reunião aberta. Proteção de marcas e direito autoral no esporte. Com a participação do Dr. Guilherme Nascimento, especialista no tema. 31 de outubro, às 17h, no mini-auditório da Casa 1. Palestra. Investigação defensiva, com Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. Recursos em segunda instância no processo penal, com Eugênio Carlo Baliano Malavase. Dia 24 de outubro, às 18h. Vagas limitadas. Auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania 1.